Salve galera, vou filmar o novo Scania 560G XT Super Vou botar uns detalhes para vocês Espera aí, vou falar de Deixa aqui Ó, show de bola, hein? Rapaz, é alto, hein? É alto, hein? Tô falando, é alto. Era pra fechar a porta aí, né? Era pra sentar. Pra fechar aí. Desce e fecha a porta. É pra fechar, ele tem que subir. Não. Fecha a porta aí. Calma aí. Pra me mostrar em detalhes. Aí, ó. Ó o espaço que tem aqui, pessoal. Dá pra colocar alguma coisa aqui. A cama aqui, ó. Ó. Aliás, uma lanterna. Vou botar alguma coisa, ó. Não é show de bola, hein? E aqui, ó. Corta a copa. Ó o volante. E aqui é a parte de cima. E aqui o teco. E aqui. E aí, ó. Tira uma foto minha nele É aqui Isso aí É que eles perguntaram o que é passar aqui Não é estante, ó É que eu vou deixar aqui É que eu vou deixar aqui Então isso aí pessoal, esse foi o escane aqui Tchau Super XT1560G Beleza? Tamo junto, forte abraço a todos Que fudeu